Ela vem na cavalgada, só cavalgada Ela vem na cavalgada, só cavalgada Puta arra, puta mexicana Toma, 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 toma É um a zero pro DJ Churro, porra Pesa beiga Pesa beiga Pesa beiga Pesa beiga Pesa beiga Pesa beiga Pesa bằng Pesa beiga Pesa beiga Ela me faz de cavalão, volta por cima e me dá mcê tá Ela me faz de cavalão, volta por cima e me dá mcê tá Só cavalgada, só cavalgada Ela vem na cavalgada Só cavalgada Ela vem na cavalgada Toca, cavalgada Puta mexicana É um a zero pro DJ chulo porra Pesca 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 Toma, tom, soma, tom, soma, tom, soma Toca, toca cavalan tela me faz de cavalão bota por cima e me dá mo' CDA toca, toca, toca Toca, volta tá volta, tá volta toca, volta tá volta É na funk do momento, bota, bota pra bombar